Olá amigos, aqui é Moreno Team Brasil A gente está diante aqui de um jogo de 1985 chamado Shoplifter Um jogo que tem 32 anos, está indo para 33 anos de vida Um jogo da SEGA de 1985 Foi muito jogado na época Um dos primeiros jogos que eu conheci, que eu tive o privilégio de conhecer na época E a gente vai jogar uma partida aqui, uma partida simples É só para mostrar as 4 fases que esse jogo tem Ele só tem 4 fases e aí é só para mostrar E depois que você passa as 4 fases, ele começa tudo de novo, um pouco mais difícil Então é um jogo de looping infinito, ele fica fazendo looping E aí eu vou mostrar as 4 fases para vocês Então vamos lá, colocar o crédito Ok, start Salvar a galera Só cabe em 8 O máximo que ele consegue em hidratar são 8 pessoas Segredo é que é resgatar 20 20 pessoas, já foram resgatadas 8 pessoas Tem que ficar quicando o helicóptero Para não aparecer um canhão aqui Se não quicar, se o helicóptero ficar parado, aparece esse canhão aqui E esses passageiros que você pega, esses refeios que você resgata Ele enche o combustível do helicóptero Mas está bom, está no perfil Isso é 4, está famoso Aqui é a imagem original Diretamente no monitor arcade Não é LCD É tubo de imagem No monitor arcade LCD é para os fracos E aí, fica aí Fica aí Ó 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 Resgatando aqui, vamos lá Ó 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 Eu vou seguir a sequência, vou pegar aqui no primeiro navio Olha que coisa, rapaz! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar o seco, fazer ponto... não vejo! Olha! Quase! Vamos lá! Vamos pegar esses caras lá! 1, 2, 3, 4, 4. Essa parte final, agora é só entregar eles. Terceira fase agora da floresta, vamos lá, aqui tem um segredo, o segredo é você de costas, um pouco arriscado, mas o problema aqui é o carro do míssil. Tem que saber a hora que ele vem. O carro do míssil vai aparecer agora. Olha aí. Quase que eu esmaguei uma. O carro do míssil vai passar agora de novo. Agora é a parte mais difícil. Opa! Então aqui é o seguinte, eu vou ter que andar um pouquinho para frente aqui e vou pegar só quatro passageiros, porque se eu perder uma vida aqui, eu consigo voltar aqui de novo, sem ir muito longe, sem ir para mais no final da caverna. Encostou na caverna, encostou na... Está vendo? Só peguei só quatro passageiros. Vamos lá. Pronto. Quase. Quase, quase. Está cheio de fase. Beleza. Pronto. Foi um perfete, mas valeu. Última fase aqui, a fase do... Os carros aqui também não é o fluxo e cheio. Não, deixa eu ver. O que que eu quero, o que quero... O que que eu quero... O que que eu quero... O que que eu quero... Certo. Matar esses caras logo. Eita! Quase! Bom, faltam só 4. Bora! Chegamos. Levar só 4. Eita! Beleza, pessoal. É isso aí. Essas 4 fases. Eita! Aí virou o jogo. 302 mil. Virou o jogo de novo. A mesma coisa. Então esse jogo é de loop infinito. Então é isso aí. Até o próximo vídeo!